Sobre educação, por exemplo, em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defende o retorno das aulas presenciais no Brasil. Segundo ele, as escolas fechadas geram impactos negativos à atual geração e também às gerações futuras e trazem consequências graves para o aprendizado dos jovens. Estudos da Unesco, da Unicef, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, apontam que o fechamento de escolas traz consequências devastadoras, como a perda de aprendizagem, do progresso do conhecimento, da qualificação para o trabalho e o aumento do abandono escolar. O ministro ainda citou países que retomaram as aulas em 2020, quando não havia vacinação, e disse que no Brasil, se dependesse dele, as escolas já estariam abertas. Que no Brasil, a decisão de fechamento e reabertura das escolas foi delegada a estados e municípios, não tendo o governo federal poder de decisão sobre o tema. O ministério da educação não pode determinar o retorno presencial das aulas. Caso contrário, eu já teria determinado. A gente está comentando aqui fora do ar, né, Sheila, essa fala que se dependesse dele, as estariam abertas. O governo central, em momento algum, determinou, colocou uma linha condutora para nortear estados e municípios na tomada de decisões. Em nenhum aspecto, né, o ministério da saúde, a gente sabe como levou a pandemia e vem levando, né, agora tenta retomar ali, né, dá alguns sinais de tentativa de aproximação. Por exemplo, com o Instituto Butantanho e o governo de São Paulo, depois das denúncias, né, de que o ex-ministro Eduardo Pazuello teria tentado negociar Coronavac com uma outra empresa pelo triplo do preço. O ministério da educação, nesse período, não fez muita questão também, né, de criar normas, de estabelecer padrões, de fazer levantamentos. Pelo menos, nenhum estado noticiou isso, não deu conta de que isso estava acontecendo, esse trabalho por parte do ministério da educação. E o próprio ministério da educação também nunca divulgou nada nesse sentido, né, então a gente não sabe de nenhum trabalho nesse sentido que tenha sido feito pelo ministério da educação até hoje. Não fez, aparentemente não fez. Aí fica fácil jogar a responsabilidade para frente, né, para estados e municípios. É, se utilizando equivocadamente desse argumento, de que o Supremo Tribunal Federal proibiu o governo federal de atuar em relação às medidas de combate à pandemia. Na verdade, a decisão do Supremo deu liberdade a estados e municípios que pudessem também adotar essas medidas, mas em nenhum momento vetou o governo federal de dar diretrizes, de dar norte, uma política nacional, orientação de abastecer estados e municípios com uma política nacional, com indicações, orientações, informações, enfim. O ministro chegou a falar da criação de um comitê que houve para debate, para instruir municípios e estados, mas a gente sabe como a banda tocou até aqui e como continua tocando. Estados e municípios adotaram decisões particulares exatamente pela ausência de uma política nacional, né. Então, é um argumento falacioso esse de jogar para o Supremo Tribunal Federal e para estados e municípios essa responsabilidade. O governo federal, assim como no caso da saúde, no caso da educação, também tem responsabilidade. O ministro chegou a falar em algum momento, nesse pronunciamento de ontem, que o governo federal adotou todas as medidas para garantir a segurança para a retomada às aulas presenciais. Não, na verdade, essa é uma incumbência de prefeituras, inclusive, de governos estaduais para garantir a segurança, que é o distanciamento, que é de garantir um número maior de professores para atender aqueles alunos, já que as salas foram muitas vezes divididas em outros espaços. De garantir que as escolas tenham acesso à água, né, porque a gente está falando de um país que tem dificuldades até hoje com saneamento básico. É uma questão crítica no Brasil, histórica no Brasil, não ter pia com água no momento de pandemia. Então, tudo isso precisou ser garantido por estados e municípios e nem todos fizeram isso, nem todos fizeram essa lição de casa. Mas o ministro veio a público defender a retomada das aulas presenciais, o que é importante, mas também já vem no momento em que boa parte de estados e municípios até já anunciaram o seu calendário. E no momento em que muitas escolas, agora a gente está num período de férias, né, mas já retomaram as aulas presenciais, ainda que não na sua totalidade, né, com 25% de ocupação, 40% de ocupação, 50% de ocupação, até porque a prerrogativa de decidir levar o seu filho à escola ou não continua sendo do pai, se o pai não se sente seguro, ele pode ainda não levar o seu filho às escolas. Assim tem funcionado mais ou menos em quase todo o país, com variações, com diferenças aqui e ali, né, Carla? Pois é, o ministro lembrou que existem protocolos que trazem segurança aos alunos, destacou a importância da vacinação dos profissionais de educação até agora, pelo menos 10 estados, né. Aliás, 10 estados autorizaram a reabertura das escolas no país.